Nesta quarta, em Amor com Amor se Paga A Elisa foi com o Tomás Foram pra onde? Foi dar uma volta, desenferrujar um pouco Vamos é se esborrachar, Tomás é um maluco Amor com Amor se Paga De segunda a sábado, a partir de 2h15 da tarde E também meia-noite e meia, no Viva